Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da nossa série aqui Rei dos Piratas, então já chega sentando, o quê? O que eu posso falar? Já chega dando aquele black lag no like, mano, que é muito importante Ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo Hoje eu estou aqui no mais um episódio, mais um dia, com Nykolas, o menino fruta Menino fruta? Eu pensei que seria um menino especial, um menino lindo, um menino beautiful Beautiful no caso Olha, de especial pode até ser, mas de beautiful lindo não tem nada não, viu? Assim, né? Bem mais ou menos Ah, João, alto estima é tudo Bom, gente, mas o negócio é o seguinte, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo Vamos lá no canal do Nykolas, eu vou deixar aí na descrição E é o seguinte, o Nykolas está postando alguns vídeos lá de Rei Pirata, então dá uma passada lá Mas Nykolas, o negócio é o seguinte, hoje eu estou querendo gastar um pouco dos bônus que a gente tem Hum, não tem como ver não, né? Sem derrotar Não, tem como a gente ver lá no cara que a gente troca, só que, mano, como é que eu te falo isso? Eu não sei onde fica o cara que troca aqui Ai, ai, complica, você nunca trocou não aqui? Aqui nesse mundo não, véi, não sei aonde troca Uai, a gente descobre Eu vou descobrir agora Cara, não faço a mínima ideia Peraí, deixa eu ativar meu som, que eu estou sem som E aí, agora Oh, pode Ah, pode, pode falar Eu posso estar falando bobrinha Mas tem alguma coisa de zoológico aqui? De zoológico? Não Por que? Por nada não Peraí, é esse aqui que está no meio da ponte? Eu não lembro desse aqui, Rai Ai, não, não é esse aqui não Será que tem alguma coisa aqui na clean zone? Vamos ver, vamos ver Eu acho que, tipo assim, para ser mais lógico É, só se estivesse no navio fantasma Navio fantasma? É, tem o navio fantasma aqui Ou na ilha dos zumbis ali Vou dar uma olhada por ali, ver se está ali Eu acho que pode ser que esteja por aqui, véi Oh, eu não sei, não fui nem procurar a família Eu só estou indo só porque eu sou desses Vamos ver, vamos ver Provável que possa estar por aqui, véi Eu confio que vai estar, não sei não Onde é que fica Sou desprovido de informações Tô entendendo, tô entendendo Tá, não tem na... Pera Crew Captain What's up? Cara, eu não sei, véi Mano, eu literalmente, família, não sei onde que está Olha, Nicolas, pelo que eu vi e olhei, está aqui perto Minha teoria não estava errada Eu só não olhei, talvez, no lugar correto No barco, é, no barco, fantasma, navio Achei, é, está aqui mesmo Nossa, mano, estava na minha cara e eu não vi Bom, mas, mano, o negócio é o seguinte Será que você consegue me achar, Nicolas? Consigo, já estou a caminho Olha, eu estou jogando um raio para cima, está vendo? Aí não, eu estou perto, mas não tão perto ao ponto de ver O seu raio Olha, eu estou jogando para cima Consegue jogar em direção à terra? Hã? Olha, eu estou jogando em direção à terra Toma Existe mais de um navio aqui? Não Então, eu estou no certo Calma, calma, respira Agora eu estou vendo Estou chegando Vem para cá, meu filho Eu sei que você já está a caminho Já falou umas 300 vezes Então, mas você está pedindo para eu vir para aí Eu não consigo com mais velocidade do que eu já estou ainda Ué, mas você não está voando com o voo da Light? Já era para você estar aqui Cheguei Ai, mas eu parei embaixo É você aqui? Você tem que vir aqui, onde eu estou jogando os poderes Achei, achei aqui Pronto Nicolas, eu estava dando uma olhada Eu tenho exatamente, se eu não me engano, 600 bones O pessoal disse para mim resetar a minha raça Eu já vou gastar 300 bones, mas agora eu... Ah, não Ah, não O que foi que você fez, João? Ai, eu resetei minha raça, mas vi uma raça cocô E para você, eu falo que já não vale a pena resetar a raça Eu, se eu fosse você, eu ficava gastando tudo no surpresa aí Pode vir fruta nessa surpresa não, né? Pode Pode vir fruta, pode vir um monte de coisa Então eu vou ganhar a Dragon Ah, eu ganhei 10 minutos de dobro De XP Não, você pode ganhar Espera aí, que eu já estou indo aí Mano, eu vou tentar girar minha raça de novo Eu queria que pelo menos viesse uma Minky ou uma Shark Skypieana Nossa, que morte trágica Eu assisti do camarote Você nem sabe o que é skypeano, meu filho Não, eu assisti do camarote sua morte Olha aqui Ah, é bonitinho, você tem asas, voa É bonitinho, não vou, mano Eu só pulo um pouco mais alto Cara, eu vou gastar os restos de bone Trocando a minha raça de novo Pronto Veio o Minky Uh, moleque Agora eu fiquei feliz Minkyzada, ó Brau Valeu a pena Valeu a pena Espera Ô, Nicolas, tem um cara com script aqui Tem um cara usando hack Usando hack, João? No servidor? É, vou tentar Na cara dura Vou matar ele Mata, mata, vai Se você não falasse Se você só tivesse falado script Em vez de hack Eu não teria entendido Não, isso aqui é um hack Tipo, ele fica meio Mano, ele faz uns negócios muito doidos, vei Cadê? Cara, eu não consigo matar, vei Se eu for aí, eu não vou conseguir voltar pra cá Então eu vou continuar aqui Cara, eu queria matar esse hack, mano Porque isso não é justo Concordo Concordo, plenamente Eu vou ficar esperando aqui Quando ele vir pegar a missão Eu vou derrotar ele Espera aí, não É a minha missão Derrotar esse Benedito aqui Agora o título mudou Tentando derrotar o hack Ué Ah não, o cara tá ali Nossa, mano É isso, vei Pra que fazer um negócio desse, gente Upa na moral A gente se mata Pra upar Faz os negócios Tudo E o cara usa hack, vei Esse hack dele fica clicando sozinho, é? Não, ele faz tudo automático Ele não faz nada É script Tipo, é como se fosse um roteiro Com filme, sabe? Ah, sim Nossa Nossa Quase matei, mano Quase matei Eu vou matar agora Na próxima vez que ele vir pegar a missão Cara, é muito roubado Tipo assim Ele já voa numa velocidade super OP Os bichos não conseguem bater nele Porque, tipo, ele pega um range muito torto Cara, isso é muito injusto O pior é que eu... Era onde você tava antes? Era... Não, é lá no começo Onde você tava Ah, eu acho que eu sei Eu acho que eu vi ele Só que na minha cabeça Ele tava na moralzinha Na moralzinha Desse jeito? Nem aqui, nem na China Derrotou-lo? Derrotou-lo Só não sei se ele vai... Só não sei se ele vai renascer Ah, ele renasce, mano Não tem o que a gente fazer Ah, fica derrotado Cara, o que a gente pode fazer É reportar, ó Reporta e coloca como... Quer ver? É... Officers Personal Cash Cheating É... Use the script Links externos, então? Não É... Quer ver, ó Tu reporta por... É... Cheating Exploding É que não tá em português É... É... Quer ver? É mais fácil assim, ó É a terceira opção De baixo pra cima Cara, tem que... O pessoal tem... Quando tá fazendo essas coisas Tem que denunciar, velho Não tem jeito É isso aí, mano É... É injusto, velho Tipo, é um hack Não é um negócio legal Não, mano Aí vai chegar lá pros outros Ah, eu pei rapidão O Paul usando o hack Demorou muito pra mim o par Eu suei muito Não, literalmente, gente O Nicolas, ele suou Porque o calor que tem que ficar Pra passar horas na frente do computador Pelo amor de Deus Mas, Nicolas, eu já tô chegando aí Que daí a gente faz os seus... Fica girando o seu Pra ver o que vai vir Quantos bônus você tem, você sabe? Você olhou ali? Deixa eu olhar agora Eu tô com... 352 Mano, você tá com pouco Eu tava com 600, velho Ó, vou girar Que eu tenho um aqui ainda Pra poder girar Veio 300 fragmentos É isso Quando eu morre você perde isso Ah, não Você não perde É tipo um dinheiro Pode vir fruta É, é Dobro de XP por tempo Dinheiro E... Eu ganhei aquele outro dinheiro Esquisito lá Fragmento Pode vir fragmento Ah, é fragmento Ganhei 222 Eu ainda tive mais sorte que tu Ganhei 338 Tipo 338 não dá pra fazer nada Mas Beleza Ganhamos Ah, mas o que que veio aí? É só veio moeda Dinheiro E WXP Não Gira e fala, né, meu fi? Veio mais 206 fragmentos Não Gastei ainda tudo não É 206 fragmentos Ah Mais 206 fragmentos Nossa, logo você já tá com mil Deixa eu ver agora O que vai vir Com 3 mil Se eu não me engano Eu já consigo desbloquear Um estilo de luta V2 Dobro de XP de novo E Dobro de XP de novo Tô com meia hora Nossa, meia hora Não veio nenhuma fruta Nada? Nada Dica de nada Nossa, mas ó Você viu minha orelhinha? Eu vi É, quer ver? Ó, ó Chega aqui Chega aqui Ó Quer ver? Vamos apostar Não Vamos lá na ponte Vem cá, vem cá Segue-me Siga-me Ah, eu não tô de logia Não, você não tá de light, né? É Você não tá de light Vem cá Chega mais Chega e chegando Chega e chegando Chega e chegando É, eu fiquei só apertando O cera Ah, pra segurar É Uai, o x da light Também é assim Aí, ó Ele não sabia Parabéns, Nicolas Tá indo bem, hein? Tá indo bem Sabia, João Sabia Estou me fazendo desentendida Aham, sabia Um minuto de silêncio E já entregou suas Ó, vem cá Chega mais Tá aqui Vem cá Ó Vamos fazer o seguinte A gente vai só correndo Sem dar dash Só pra você entender O efeito da minha mink Até o outro lado Quem chegar a primeira vez Sem dar dash Só correndo, tá? Certo Um, dois, três E já Caraca, começou depois ainda Não, aperta control Pra você correr Mas tá no control Ah, tá Então é o Olha isso Tipo assim Ela se movimenta Bem mais rápido E É que agora Ela só faz isso Olha a velocidade Olha isso Nem se eu for no dash Eu consigo passar Tenta, tenta, tenta Vem no dash Pode vir Não, no dash passa Mas eu O dash fica igualado Mas Não, mesmo assim O meu dash Se eu não me engano É mais rápido Depois Quando eu upar pra V2 Aí o negócio vai ser um canhão Vai ser um negócio Muito, muito, muito doido Mas, Nicolas Muito obrigado Aí girou Não deu muito certo Agora eu tenho mapa Tô brincando Não, não Tá, não Brincadeira 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 Mas, ó, gente É isso, mano Conseguimos aí Fazer o que tinha que ser feito Corremos atrás Cara, infelizmente O cara apareceu de hack ali Fazer o que? A gente não pode A gente abre o servidor, né Deixa aberto pra algumas pessoas Pra o pessoal jogar Ter um servidor mais tranquilo Mas os caras vão lá E fazem isso Tipo assim Não é legal Não faço, entendeu? Não faça Mas, família É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Fomos! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti